Gastão de Olianza e Bragança, o Cô de Dê, marido da Princesa Isabel do Brasil e genro de Dom Pedro II, em dois momentos distintos de sua carreira militar. Na primeira foto, o neto de Luiz Felipe I da França, em Vega, o uniforme de marechal do Exército Imperial Brasileiro, o qual foi comandante em chefe das tropas aliadas durante os anos finais da Guerra do Paraguai. Na segunda foto, em 1915, aos 73 anos, empunha rifle e baioneta sobre as cores da França, em suas funções militares voluntárias durante a Primeira Guerra Mundial, quando atuou como enfermeiro. De mãos dadas, seu neto Pedro Gastão, falecido em 2007. Até a próxima. Amém.